Ela tá descendo até o chão, ela tá mexendo pro John 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 Ela tá descendo até o chão, ela tá mexendo pro John John João 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 Sou no quê? Sou no quê? Ela tá descendo até o chão Ela tá mexendo pro John, 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 John Ela tá descendo até o chão Ela tá mexendo pro John, 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 John